Oi pessoal, bom dia! Tudo bem? Estou fazendo um suco de cenoura com laranja? Já comecei a fazer, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Já piquei duas cenouras, lavei, limpei, higienizei direitinho, bati no liquidificador, agora estou coando para acrescentar o suco de laranja e adoçar a gosto. Vamos lá! Olha aqui pessoal, eu comecei a peneirar em uma peneira muito pequena e na boca da jarra. Agora eu resolvi peneirar na peneira maior, vai dar mais certo. Esse suco fica uma delícia, eu tenho ele no meu blog, vou deixar direitinho no lugar que eu tenho no blog. Agora eu vou colocar aqui o perro não derramado. Vou colocar mais um pouco de água, eu estou achando um pouco e depois eu acrescento o caldo de laranja. Pessoal, eu já espremi uma laranja, vou pegar mais duas. Agora eu vou espremer mais duas laranjas. Depois vou adoçar. Depois disso, eu acrescento ali no suco e vou adoçar. Eu já venho já já. Pronto. Agora eu vou acrescentar o suco de laranja e vou provar. Vou colocar açúcar. Vou colocar açúcar. Coloquei duas colheres. provando. Ainda não passou, a laranja está bem azedinha. Mais ou menos umas quatro colheres de açúcar. Colher de sopa. Já está geladinho, mas eu vou levar na geladeira mais um pouco. Deixa eu experimentar. Vou pegar uma xícara de café, que eu não quero tomar muito agora. logo vou almoçar. Está no ponto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu suco de cenoura com laranja. Ficou muito gostoso. Muito bom. Eu estou tomando um pouquinho. Vou almoçar. Daqui a pouco eu quero. E cheio de suco. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.